Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Não adoram, não esperamos Não adoram, não esperamos Queridos filhos, hoje convido todos vocês a viverem a minha mensagem de Caravaggio Jejuem nas sextas-feiras a pão e água Rezem o rosário todos os dias Consagrem o sábado a mim com mais orações E não profanem o dia da semana que pertence a mim com coisas mundanas Rezem, rezem mais aos sábados e se vocês fizerem isso Não somente receberão novas graças de Deus Mas até muitas pestes desaparecerão da humanidade E muitas, muitas bênçãos serão dadas pelo meu filho Jesus A vocês, as famílias de vocês, as lavouras e aos trabalhos de vocês Vivam a minha mensagem de Caravaggio Rezando o meu rosário todos os dias Rezem-no pela conversão dos pecadores Rezem-no pela paz do mundo Rezem para que todos os meus filhos que ainda não me conhecem E não conhecem o amor de Deus Possam ser tocados pela graça do Senhor E possam se aproximar dele Que é a salvação e a felicidade de todo homem Bilhões de seres humanos, de filhos meus Que o meu filho me deu aos pés da cruz Bilhões de filhos meus Ainda não conhecem o amor de Deus Não me conhecem, nem sabem que eu existo Somente vocês podem levar a eles o meu amor As minhas mensagens de amor Que podem tocar o coração de tantos filhos meus Para que assim eles possam vir para o caminho da oração Da conversão, do amor a Deus O caminho da salvação Vivam a minha mensagem de Caravaggio Fazendo como a minha filhinha Dianeta fez Obedecendo a todos os meus pedidos Levando as minhas mensagens a todos E fazendo com que todos os homens Se reconciliem com Deus e uns com os outros Eu sou a mãe de todos os homens E abençoo cada um de vocês Vejo as cruzes pesadas que vocês levam E assim como eu vi a cruz da minha filha Dianeta E desci do céu para confortá-la Sempre virei para confortar a vocês meus filhos E dar a vocês todo o meu carinho Todo o meu amor e a força para irem avante cada dia das suas vidas Levando a cruz com amor e cumprindo a missão que o Senhor tem para cada um de vocês Marcos Meu filho querido Obrigado por este filme tão lindo Da minha aparição em Caravaggio Que você fez Quando Você O mostra aqui para os meus filhos Eu desço do céu com Dianeta Sempre Para vê-lo Para escutá-lo Porque nunca Nunca ninguém fez algo semelhante Nunca ninguém fez algo por mim assim Como você fez Sim Um filme como esse Mostrando toda a minha mensagem na íntegra Sem censura Sem tirar partes fora Mostrando toda a verdade Toda a beleza Toda a glória e a grandeza Da minha aparição em Caravaggio Oh não Nunca ninguém fez Por isso Sempre desço do céu com Dianeta Para escutar tudo o que você fala nele E isso toca o meu coração Toca o coração da minha filha Dianeta E muito nos consola Pela grande dor que temos Por ver Que mesmo passados tantos séculos A minha mensagem de Caravaggio Que a minha filha Dianeta Levou a todos os homens Não é ainda conhecida e amada Sim Por mais que a minha filha Dianeta Tenha se esforçado A mensagem foi deixada No esquecimento e no desprezo E você Com este filme Resgata tudo Tudo que a humanidade Soterrou no desprezo E no esquecimento Por isso me sinto tão consolada Por isso até a minha filha Dianeta Dianeta se sente tão consolada Você é o meu consolador É o consolador de Dianeta Vá meu anjo Continue Continue mostrando a todos os meus filhos A minha maravilhosa aparição em Caravaggio Para que os meus filhos Vendo a minha bondade A minha doçura O meu amor Se apaixonem por mim Como Dianeta e você se apaixonaram E assim Os meus filhos todos Me deem o sim Que há tanto tempo eu espero Para poder agir na vida deles E fazer maravilhas Para salvá-los com as suas famílias Por causa deste filme Que você fez Dou a você hoje 59 bênçãos especiais E para o seu pai Carlos Tadeu Por quem você ofereceu Os méritos dessa boa obra santa O dia todo hoje Eu dou 139.418 bênçãos Que ele receberá Todos os dias 26 de cada mês Por dois anos seguidos Assim Derramos sobre aquele Que você mais ama Neste mundo Toda a minha graça E todo o meu amor E quanto a você Meu filho Carlos Tadeu Alegre-se Alegre-se pelos sinais Que manifestei No filho que te dei Porque estes sinais Não manifestei Nem mesmo Nos filhos mais santíssimos Que já pisaram Sobre a terra Sim Dei a você este filho Extraordinário O mais amado E querido por mim O meu valente guerreiro Para que você Vendo isso Possa alegrar-se E sentir Quanto você é valioso Quanto você é precioso Para mim E o quanto Você para mim É importante Ao ponto De não só Eu te confiar Uma grande Importante missão Mas também Te confiar O servo Que eu mais amo O guerreiro Mais amado Por mim O filho Mais obediente E querido Do meu coração Para ser seu filho E deixá-lo Aos seus cuidados Para que você Cuide dele Com amor E ensine A ele Tudo que você sabe Para que ele Então Crescendo em sabedoria E em graça Possa verdadeiramente Atingir toda a plenitude Da santidade Que eu e meu filho Jesus Esperamos dele Você deve cuidar dele Como seu verdadeiro Aio e tutor Como mestre e professor Deve ensinar a ele Todas as coisas Que ele deve saber Sobre a arte De como bem viver De saber viver bem Para que então Ele possa Vencer com mais facilidade As situações Tão difíceis Que este mundo Oferece Apresenta a ele E para que você Formando-o Como verdadeiro Pai espiritual E também humano Você possa Ensinar a esse meu filho Verdadeiramente Como ele deve agir Em todas as situações E assim também Você deve Protegê-lo De todos aqueles Que querem feri-lo De todos aqueles Que querem fazê-lo Desanimar e cansar Para que o meu plano Não fracasse E assim Com o seu amor Você possa curar Todas as feridas Do coração dele E dar a ele A força O alento O apoio O amor Para que ele possa Ir em frente E realizar Com você O grande plano Que inclui A salvação Não somente De muitas pessoas Mas De nações Inteiras Da terra Inclusive Desta nação A você Meu amadíssimo Filho Abençoo Com grande amor Agora E a todos Os meus filhos Aqui presentes De Caravaggio De Pelevozã E de Jacarei E a todos Amém Persu pronounce Bom Agora Amém 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 Que Tchau. 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 Tchau.